Oi, gente! Tudo bem com vocês? Você espera aqui? Sim! O vídeo de hoje é... O que é o vídeo de hoje? Jogando parque assombrado! Nossa, quanta comida! É um sanduíche? Eu acho que é! Nem é assombrado! Temos que montar na rua! Olha só o pelé! Ui, eu tô com medo! Falei? Olha! Ui, vamos correr daí! Cuidado! Uhul! Eu sou muito pró no parque! Tudo assim, gostoso! Nem dá medo! Meu Deus, perdi muita vida! Uhul! Vai! Uhul! Oiê! Zombis! Ai, ai, ai! Que medo! Olha! A gente entrou! Entrou no cristão! Oi, oi! Aquela porta me parece estranha! Oi, moço! Tudo bem? Vamos vazar! Você é muito estranho! Obrigado! Ai, Mariana, não deixa entrar! E agora? Não, você não é da lista! Ai, ai, ai! E agora? Eu tô tentando! Ô, põe nós na lista aí, ô! Descretinho! Eu tô tentando! Engenho! Não deixa, não é andar! Ai, que ai! Se não raro a gente ver! Vamos lá! Ui, ui, ui! Morri! Eu morri pra recuperar minha vida! Hum! Bora lá! Tava sem vida, mãe! Aqui! Cuidado! Ui! Uhul! Sou muito pró! Uou! Ei! Uou! Nossa! Que medo! Fantasmas! Que assustador! Gente, ele saiu da parede! Olha! Ui, que medo! Ah! Não posso pisar nesse vermelho! Nossa! Cuidado! Ele já gruda no teu cabelo! Sai daí, ô! Tô esquentinho! Ai, cuidado! Ai, bem no último! Eu nem gostei! Ui, bem no último! Cuidado! Pula! Já isso! Eu consigo! Meu Deus! Essa fase é muito... Difícil! Cuidado com os cabelos da menina! Se você pegar os cabelos lá, eu vou te dar um tapa na mão! Uhul! Passou! Por quê, mãe? Uhul! Viu? Agora faça pouco pra aquele lá de baixo! Ah, estamos aqui em cima, tá? Cuidado! Viu? Fica fazendo um pouco pros outros! Ah, morcego! Uhul! Meu Deus! Ele dá um bem na nuca da gente! Tem que esperar que subir! Eu vou dar um Kami Kami Hanha! E é um Karatê nele! Karatê Chubinal, ó! Nossa! Morre no último! Eu dei um Chubinal nele! Tem que esperar ele subir, Maria! Sobe, sobe! Esse aí! Ele vem pra cá, ó! Ele vem pra frente! Claro que ele for pra lá, você vai! Ele vem pra frente, ó! Ai, ai, ai! Não, ele vira pro lado! Foi! Ai, coitado com esse menino! Olha só, o palhacho fez pouco pra ele! Oi, cheguemos, cheguemos! Você não deixou... Ai, gente, agora me deu medo! Não, tá tudo legal! Ai, uma telha de aranha! Aranha! Aranha, arranha, 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 arranha! Ai! Ai, que medo! Eu tô com medo! Mas não é de verdade, eu acho! É, nossa! Fiquei arrepiada! A gente, eu vou tentar fazer... Pera! É chão isso aqui! É chão! Oh, my God! Oh, my God! Você viu aquele gigante? Ai, ai, ai! Assim você mata o papai! Ui! Tem uns... Já quer uns bichão aí! Olha, eles olham pra nós, ó! Eu vou te pecar, rapaz! Eu vou te comer frito com as pernas do caranguejo! Ai, ai, né? Cuidado! Rapaz, sabe? Aê, chegamos! É um atalho! Na nave de santana... Tipo, tipo, tipo... Não sei o quê, mas... É um parkour? Sim, Dora Aventureira! Nossa! Pedi pra não ter nada! Que é? Não se falar! Foi só eu falar? Pã! Vai! Eu morri! Vai, assim, não! Que vai! Vai, que vai! Que vai, nossa! A onça! Uh! Uh! Vai, vai, uh! Aê! Não entendi, deixa eu ver o que o Piazza vai falar! Acho que é a chave do capitão, é... Acho que vi a chave do capitão no topo da vela! O que é isso? É um navio, tem que pegar a chave lá, sobe lá! Será? Acho que... Não, acho que é pra cá, Chá! Será? É, vou tentar, pera! Não é pra cá, não! Ui! Tem que subir lá! E aí? Tirubei, tirubai lá, subir... Ali tem uma escada! É... Ui, tá escurecendo! Na verdade, já tava escuro! Ah, dá pra ver o parque aqui de cima! É quase cair pra fora! Ui, é! Cuidado! Gente, gente, vai para noquinho, vai para noquinho, para noquinho, para noquinho, para noquinho... Vou ir, eu 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 vou ir... Vou acabar oquinho, eu vou ficar oquinho... Ficou silêncio, suspensa nessa hora! Uh! Consegui! Nossa gente É enorme esse mapa Caiu de novo Gente Eu já peguei a chave Eu acho Eu já peguei a chave Porque ia demorar muito E demorou muito Então já peguei Fora de mim Nós foi roubar o tesouro do bicho Tem que ser Tem que achar a saída Ai 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 É só pular Gente Vocês viram a minha skin de Halloween? Nossa Não dá nem pra ver Tanto que ela corre Deixa eu ver aqui Olha aqui Dá pra ver o sapato Tá lindo né? Meu maior inimigo Rápidez Cuidado É tão Mano Pé do vídeo No pé do vídeo Mano Pé do vídeo Deixa eu ver Vamos lá Eu tenho que calcular os cálculos Porque meus cálculos são fielmente calculados Eu tô com um pouquinho de estresse Ai não dá pra ir Senão eu ia pelos canhão Meu Deus Consegui 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 O estresse leva pra perfeição Assim O que? O que? Idéia louca Vamos saltar Ô louca menino Minha nossa Tá saltando os canhão Que medo Ai eu tô morrendo de medo Nossa vida Ai vamos lá Vai que vai Gente é tubarão Mãe Olha só que bonitinho Nossa Cuidado que ele pode ser perigoso É só assim Minha nossa Será que é meu? Não Eu tô viva rapaz Olha Nossa Eu tô muito brava Meu Deus Meu Deus O tubarão Cuidado que ele voa na cabeça Meu Deus Gente Eu não tô conseguindo Eu sou muito noob Meu Deus É muito difícil Na verdade Eu que tô noob Nossa Mas esses tubarão Eu sou muito malucão Ah Ele tava assim Eu vou criar comida Fazer um Flip Pega as barbatãs Demorei bastante Mas eu consegui já Tipo Pegar noção Tem que ficar aqui pelas beirinhas Tem que ir pelas beirinhas Pelas beiradinhas Meu Deus Meu Deus Quase fui comida Pelo tubarão Cuidado Eu tenho que viver um pouquinho Consegui Carne Não sei o que Tubarão Olha só Aquele bicho Que não queria Deixar a gente passar Que medo Quero manter Não sei o que Olha gente Tem um bicho Sem cara Eu vou pular Eu vou cortar a fila Rapaz Nossa Aqui é emocionante Nossa Quando tá devagarzinho Aí Devagarzinho Meu Deus A gente foi comida Dentro da boca Do Do estômago Meu Deus Aí a gente saiu do estômago Meu Deus Gente Olha Tá muito rápido Só porque eu falei Que era Tava devagarzinho Tava devagarzinho Tava devagarzinho Agora Vamos lá Nunca mais foi Nunca mais foi Verdade Nunca mais foi Nunca mais foi Oi Vamos olhar Vamos olhar Vamos olhar Consegui passar Conseguiu? Agora eu vou pular aqui Então gente A gente vai lá Vamos passar Gente Não dá pra pular Meu amigo Ficou lá Tchau amigo Pera Ele tá aqui Tá aí? Ele tava lá Eu vi ele lá E agora ele apareceu aqui Oi Tudo bem? Agora eu acho ele estranho Tá muito estranho O menino sumiu Ai que medo Você é a mil Nossa O que aconteceu? Tá tudo escuro Ai Nossa Onde que já apareceu? Gente do céu É muito emocionante Verdade Gente Eu sou muito boa Nesses barcos Mas eu acho que Eu já sei Qual eu vou cair Nossa Não é aqui Gente Não é aqui Nossa Mas pra frente Vai Devagar Ai Que tem E aí Deixa eu reparar lá no Fim Brasileiro nunca Dê Diz que Pessoal Vocês estão gostando Desse vídeo Se vocês estiverem gostando Dá o like E se inscreve no canal Porque se tiver muito Muito like A gente termina Esse desafio E eu vou tentar Conseguir terminar Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Vídeo Tchau E coloca uma musiquinha Tchau pessoal Tchau Seja o Tastrão Deixa o seu like E se inscreva no canal Tchau Tchau